Gente, no último sábado o Brasil inteiro foi surpreendido com uma notícia que abalou todo mundo, que emocionou todos os brasileiros, que foi o incêndio na casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria que é uma cidade que eu tenho no meu coração, o Rio Grande do Sul inteiro está dentro do meu coração, as pessoas me recebem super bem quando eu vou para aí. Santa Maria eu fichou em 2010 e a nossa central de fãs descobriu que entre as vítimas tinha uma fanzaça minha, que é a Maria Mariana, uma super fã mesmo que me acompanhou em vários shows. E assim que eu fiquei sabendo, eu entrei no Twitter dela, entrei para ler os tweets e vi que o sonho dela era que eu regravasse a música Meu Destino, uma música que eu compus quando eu tinha 10 anos de idade, foi a primeira música que eu compus assim na minha vida e eu fiquei muito surpreso quando eu vi que ela era a preferida dela. E todos os meus fãs, a família Lula Santana inteira que está sentida pela morte da Maria Mariana, vamos cantar para ela assim, junto comigo. E agora não tem quem amar que você de dentro do meu coração Você é minha fantasia, meu sonho lindo e a ilusão Eu esperei a hora que eu pudesse te dizer Meu destino é pra sempre amar você Onde você estiver, Maria Mariana, um beijo da família Lula Santana pra você E aí E aí